Olá, tudo bem com você? São 23 horas e 21 minutos, 23 horas e 21, para você que a partir de agora passa a receber a nossa transmissão, a você que a partir de agora passa a receber a transmissão do nosso terço, do terço de Nossa Senhora das Graças, como nós fazemos todos os dias, neste horário, por volta das 23 horas e 20 minutos, até em diante, a partir das 23 horas e 20 minutos, nós entramos no ar para estar trazendo para você o terço de Nossa Senhora das Graças, este momento que nós reunimos aqui todos os dias para estar agradecendo, para estar renovando os nossos pedidos, nossas intenções, colocando aqui os nossos agradecimentos, colocando aqui as nossas intenções, e colocando, logicamente, também todos os pedidos junto à Nossa Senhora das Graças e colocando os nossos agradecimentos também. Então, a você, minha amiga, a você, meu amigo, que está nos acompanhando, espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, espero que a sua quarta-feira tenha sido maravilhosa, abençoada, muito feliz e, logicamente, com muito frio, né, muito frio em todos os lugares do Brasil, muito frio. Eu Pídio já está conectado conosco, a Biana já está conectado conosco, o Juscemar, né, a Cleide, a Aparecida, a Rosemary, já está entrando na nossa conexão, a todas as pessoas que, neste horário, sintoniza junto comigo, né, para que nós possamos juntos, fazer juntos, rezarmos juntos, o terço de Nossa Senhora das Graças. Boa noite, irmãos e irmãs, a todos vocês, Denise está nos acompanhando, a Denise de Engenheiro Coelho, São Paulo, Nanda Santos, também nos acompanhando, Tatiane da Hora, também nos acompanhando, Tatiane, um abraço para você, Jussiei, Jussier, né, também nos acompanhando, acompanhando o nosso terço, a todos vocês que estão recebendo o terço de Nossa Senhora das Graças. Eu quero agradecer a todos vocês que estão divulgando, né, hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga dizendo, Adaito, estou divulgando, né, para os meus amigos, para os meus familiares, o terço que você faz, que você reza toda noite, né, Então eu quero agradecer a todos vocês por essa gentileza de estar divulgando o terço de Nossa Senhora das Graças para os seus amigos, para os seus familiares, tá bom? Que Nossa Senhora das Graças interceda e continue intercedendo por todos vocês, por todos nós que juntos formamos este único pensamento de amor e de fé e de amizade. Lidy Paula nos acompanhando, a Denise nos acompanhando, Maria de Jesus nos acompanhando, Tânia, Rosimeira, Joélia, tá nos acompanhando, né, começou a festa de Nossa Cidade, Caicó, Rio Grande do Norte, a padroeira daqui, Santana, uma boa festa aí para vocês, viu? Kelly Corrêa, nada bem mais, não vou desistir de mim, jamais, Kelly, jamais desista de você. Marlene Virgínio, Meire Terezinha, boa noite para você. Marlene Virgínio, coloque o nome da sua cidade, né, se você puder colocar no final da sua, a gente pode até definir no final da sua, do seu comentário, coloque o nome da sua cidade para que eu possa dizer de onde você é, tá bom? Joelde Adailton, o terço é uma benção em nossas vidas. Joelde, eu que agradeço a sua gentileza. Nanda Santos, né, a todos vocês que me ajudam a propagar o terço de Nossa Senhora das Graças, a todos vocês que me ajudam a propagar, né, a oração que nós fazemos no período da manhã. Eu quero agradecer a todos vocês que me fortalecem todos os dias, e como é bom, né, ter o apoio de todos vocês. Quero mandar um abraço para a Eliane, que está nos acompanhando certamente pelo aplicativo. Nós estamos também transmitindo pelo aplicativo, eu estou com o microfone, porque nós estamos, neste exato momento, transmitindo também para as pessoas que estão nos ouvindo pelo aplicativo. Olha, Pacajá Pará, Mariette, Eneida, essa querida amiga do Conselheiro Lafayette, Biana de Fortaleza, né, a Vila da Fumaça, deixa eu ver aqui, Itapecerica da Serra, Ananda Santos, perto de São Paulo. Eu sou de Porteirão, Goiás, Urso Viana, nos acompanhando, né, um forte abraço a você e a toda a sua família, viu? A todos vocês que nos acompanham, Nádia, peça oração para mim, para a minha saúde, vamos colocar a sua saúde nas nossas orações. A todas as pessoas que nos acompanham, a você que está me acompanhando, né, agradecer a todos vocês, né, a todos vocês. Eu quero mandar um abraço também a todos os amigos que estão no nosso aplicativo, aliás, que estão no nosso grupo, no WhatsApp, né, quero agradecer a todos vocês. Célia Maria, boa noite para você, a paz de Cristo para você, a paz de Jesus. Mônica de Mato Santa Noite, sou de São João, no Paraná, né, deve estar fazendo frio aí, hein? Meu Deus do céu, eu sinto muito frio, minha gente. A paz de Caçadora Santa Catarina, também deve estar muito frio por aí. Aqui já está frio, né, aqui está gelado, eu imagino vocês. A ilha de Peixoto é lá de Natal. Lá deve estar um clima gostoso, né, o Nordeste, geralmente, é um clima gostoso. Peço oração para a consolação da minha mãe, Cida, que está internada, desde o dia 7 que hoje, ficou sabendo, deixa eu ver aqui, hoje ficou sabendo que meu irmão Marcos faleceu. Lidy, nossos sentimentos e força aí para vocês, vamos continuar colocando a sua família diante de Nossa Senhora das Graças para que continue protegendo e fortalecendo vocês, viu? Marisa, Maximiliano, Gasparian, né, Bom Jesus da Lapa, Bahia, Marcia Valéria, Ananda Santos, né, boa noite Adailton, boa noite Imaculada. Eu quero também dar uma boa noite para a nossa amiga Rosângela Faria, que passou a fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, a todos vocês que estão fazendo parte do nosso grupo no WhatsApp. Nosso grupo é uma bênção, né, nosso grupo, meu filho volte a falar comigo, vai voltar, né, atenda esta mãe, Mônica Matos e a tantas outras mães que fazem este pedido, que os filhos voltem a falar, né, com as suas mães, com seus pais, que os filhos voltem para as suas casas, como é bom a gente ter a nossa casa, como é bom a gente ter a nossa mãe, né, e vamos continuar colocando aqui a sua família, minha amiga, nas orações, viu, Mônica? E o seu filho vai voltar a falar com você. Ana e Bruno, essa querida amiga que está sempre conosco, um ótimo dia para você, né, quinta-feira chegando, para você Magda, Marcos Antônio, estou lhe assistindo e rezando juntos, amém. Taubaté, São Paulo, maravilha, Taubaté, São Paulo, né, um forte abraço para você de Taubaté. Fabiana Oliveira, ô glória a Deus, Fabiana, a misericórdia, Fernanda, né, que está nos acompanhando, Gislene Helena, boa noite a todos, Wilsa Rodrigues, a todos vocês que estão felizes aqui. Eu estou feliz aqui, né, nós estamos felizes aqui. Esse é o nosso objetivo, reunir pessoas que querem estar felizes aqui, né, e também temos espaço para as pessoas que querem buscar a felicidade no seu coração, né, muitas pessoas entram, né, muitas vezes chateado, muitas vezes magoado nas nossas orações, no nosso texto. Então, venha fazer parte, venha sim fazer parte aqui da nossa voz da amizade. Eu tenho certeza que vai te fazer bem. Eu pido pelos meus filhos, egneie minha querida amiga, nossa querida amiga, egneie, né, um ótimo, né, uma ótima noite para você, um ótimo dia. Eu estou falando um ótimo dia porque daqui a pouquinho já vai começar uma nova, um novo dia, né, uma quinta-feira, né, benção mesmo o grupo, os administradores, enfim, todos, Máquina Guimarães, como é bom a gente receber mensagens de que vocês estão gostando do nosso grupo. Eu estou feliz aqui, a Célia, sempre conosco, né, Célia, sempre participando conosco, essa querida amiga Fabiana, compartilho, estar junto com vocês, travando aqui, aqui, está tudo tranquilo, viu? Aqui, por enquanto, Juscemar, graças ao bom Deus e a Nossa Senhora, está tudo sob controle, né? Aliás, as transmissões, ultimamente, eu acho que consegui acertar as transmissões para que chegue bem até você, né, para que as nossas transmissões cheguem bem. Apesar que a minha, as minhas, os meus compartilhamentos demoram, é isso que me deixa muito chateado aqui com o meu computador, porque eu demoro demais, e às vezes a pessoa fica chateada, mas não fique, não, não fique chateada. Eu sempre peço a todos vocês, sou de Bom Jesus, da Lapa, na Bahia, Luiz Antônio, seja muito bem-vindo. Luiz Antônio já está com a gente aqui, né, todos já participam, né, Luiz? Um ótimo dia, uma ótima quinta-feira, depois um bom descanso aí para você, tá bom? Então, eu sempre peço a sua gentileza, a sua paciência, para que eu possa compartilhar, porque demora muito, né, o meu compartilhamento, meu computador está muito lento, extremamente lento, e acaba, acaba demorando um pouquinho. Mas, com Nossa Senhora das Graças, a gente, a gente consegue. Olha, Isaura Guimarães também está conosco, né, você que está nos acompanhando nos grupos, nós estamos compartilhando, eu sempre compartilho, né, o nosso terço com alguns grupos, para que as pessoas possam vir até nós, participar junto com a gente. Então, se você tem um grupo que você faz parte, eu faço parte, eu posso compartilhar, compartilhar, deve compartilhar, né, se você faz parte de algum grupo que você gosta, e que a nossa oração, você sabe que a nossa oração vai fazer bem, pode compartilhar, não tem problema. Adeus, eu posso compartilhar, pode compartilhar, leve, né, este momento, é, as pessoas que necessitam. Então, não tem problema nenhum, pode compartilhar, sim, a você que está me acompanhando, tá bom? Pode compartilhar, sim, com as pessoas que você gosta, o nosso terço e também as orações que você acompanha pela manhã, tá bom? É, realmente, o meu computador judia um pouco de mim, mas nós vamos conseguir, tá bom? São 11 horas e 30 minutos, eu resolvi fazer o terço um pouco mais, adiantar um pouco mais, até em função do frio, né, que está muito frio, né, está frio aqui, está frio em vários lugares, né? A Biana está dizendo, eu sou feliz aqui, a Serli, boa noite, Adailton, boa noite para você, Serli. A Silvana está nos acompanhando também, né, a Biana que está nos acompanhando, Cláudia Alves, boa noite, Adailton, e Guinei, preciso agradecer por um grande graça, minha mãe estava praticamente morta, pedi para a Nossa Senhora que intercedesse por ela, hoje não tem mais nada, olha que benção, obrigado a todos, vamos continuar rezando por todas as pessoas, e também a todos os amigos que fazem parte do nosso grupo lá no WhatsApp, eu quero agradecer a todos os amigos que rezam o terço, a você que está no nosso grupo no WhatsApp e participa do terço, né, dos terços que são, né, apresentados lá, né, ao Jussemar, a Mari, a Maria do Carmo, Silvio, a Elisabeth, tem a Orly, o Sidney, né, a Silvana, Silvânia, a todos vocês que participam do terço, né, eu quero agradecer demais a todos vocês, a todos vocês que nos ajudam, né, a rezar o terço de Nossa Senhora das Graças, também a Orly está rezando o terço de Nossa Senhora das Graças, lá no grupo Católicos pela Fé, da qual ela faz parte, da qual ela é administradora. João Nilda Alvarenga Vieira, obrigado a Deus por passar a gente momentos maravilhosos junto da mãe, boa noite, João Nilda, eu que agradeço, olha lá o João Victor aparecendo, boa noite, querido amigo, estava com saudades também, viu, João, espero que esteja bem, né, você me disse que Cachoeira Paulista estava movimentada, né, e estava movimentada, uma festa na Canção Nova, né, com a Juventude, parabéns, né, a Canção Nova que faz um trabalho tão lindo, maravilhoso com a juventude e por tantas pessoas, né, Cíntia Lorena, peço oração de saúde para minha família, Maria Auxiliadora, deixa eu ver, Mônica Travassos, Isaura Guimarães, coloco meu filho em suas orações, vamos colocar o seu filho, minha amiga, Isaura Guimarães, Nisse Silva, né, que está nos acompanhando, né, a você Nisse, que Nossa Senhora continue abençoando e te protegendo, derramando bênção sobre você, sobre a sua família, viu, a todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento, a todas as pessoas que estão nos recebendo, né, a todas as pessoas que estão acompanhando o nosso terço, tá bom, deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos começar o nosso terço e quero convidar também todos os amigos que estão no nosso grupo no WhatsApp, né, você que faz parte do nosso grupo, avise todas as pessoas que estão no nosso grupo para que venha fazer parte do nosso terço, para que a gente possa reunir cada vez mais amigos e amigas e juntos formarmos este único pensamento de amor e de fé, agradecendo a Nossa Senhora das Graças por tantas bênçãos, Antônio Dourado, né, sempre conosco, a Cláudia Alves, conversão do meu filho William, Rosângela, Rosângela entrou no nosso grupo de administradores, nos ajudando, né, nesta missão, Mônica Travassos, né, uma ótima noite para você, quero agradecer o Eupídio, a Maria de Ludes, quero agradecer a todos vocês que estão fazendo parte deste nosso momento e também das orações às onze e meia, Norma, Adélia, Deusimar, né, Alugo Holmes, Rosângela, boa noite, Seumara, sempre com a gente, né, Seumara, né, uma ótima noite para você, né, a você e a toda a sua família, viu, João Victor, Jesus, eu confio em vós, Maria Antônia Monteiro, Egnei, que está nos acompanhando, como eu disse, a todos vocês que estão recebendo o terço de Nossa Senhora das Graças, onde você estiver, né, onde você estiver, vamos agradecer mais uma vez por tantas bênçãos, a Maria de Jesus, que está nos acompanhando, por tantas bênçãos na nossa vida, né, tantas bênçãos no nosso coração, a todas as, a todos vocês, muito bem, são 23 horas e 35, iniciaremos, portanto, a partir de agora, o nosso terço, o terço de Nossa Senhora das Graças, este momento especial, na minha vida e na sua vida, então, vamos juntos formar este pensamento único de agradecimento, colocando aqui as nossas intenções, os nossos pedidos, colocando as nossas graças, colocando as pessoas que precisam, colocando familiares que estejam necessitados, vamos todos juntos, unidos num único pensamento, rezar o terço de Nossa Senhora das Graças, com muita alegria, afinal de contas, mais um dia se concluindo, e a oportunidade de mais um dia chegando, que Nossa Senhora das Graças esteja conosco nesse novo dia, nesta quinta-feira que está chegando, e aqui Nossa Senhora, queremos agradecer por esta quarta-feira, tão abençoada na nossa vida, nos dando força para enfrentar as dificuldades, todos juntos, reunidos, unidos, a partir de agora. Este é o momento que nós formamos juntos, o terço de Nossa Senhora das Graças, o momento que nós paramos alguns minutos, e diante de Nossa Senhora das Graças, nós elevamos os nossos pensamentos, diante de Nossa Senhora das Graças, agradecemos, Nossa Senhora das Graças, mais uma noite chegando, mais um dia se concluindo, aqui diante de vós, Nossa Senhora das Graças, queremos mais uma vez, fazer este terço com toda a nossa alegria, rezando este terço com toda a nossa, com a nossa, com a nossa força, com a nossa fé. Há tantas pessoas, Nossa Senhora das Graças, neste exato momento, nos acompanhando. Neste exato momento, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Graças, quantas pessoas estão chegando, quantas pessoas estão nos acompanhando neste momento. A cada dia, o terço vai chegando a mais e mais amigas, a mais e mais amigos, pessoas que estão necessitados, pessoas que estão precisando deste momento. Nossa Senhora das Graças, queremos agradecer, mais uma vez, por tantas bênçãos, por tantas bênçãos, que derrama sobre cada um de nós. Por tantas bênçãos, que derrama sobre a nossa família, sobre a sua família. Nossa Senhora das Graças, queremos aqui diante de vós agradecer juntos, eu e todas as minhas queridas amigas, agradecer por este momento tão especial, por este momento em que estamos juntos novamente, agradecendo, agradecendo por esta quarta-feira que está encerrando e colocando em suas mãos, colocando em suas mãos esta quinta-feira que está chegando. para muitas amigas, muitas amigas, colocando aqui, seus entes queridos, pessoas que estejam precisando, como por exemplo, por Carina Gomes, pois ela precisa de fazer um transplante de córnea, é isso? de córnea. Neuza, Nossa Senhora das Graças, cura o câncer do meu filho, Fábio, Neuza Silveiras, esta mãe, Nossa Senhora, como as mães são maravilhosas na nossa vida. Ah, se não fossem as mães na nossa vida. E eu sempre falo para a minha filha, filha, cuide do papai, mas cuide, cuide, cuide muito da sua mamãe, porque as mães, as mães são bênçãos na nossa vida. Por isso, Nossa Senhora das Graças, interceda por todas as mães neste texto. Interceda por todas as mães que estão precisando, por todas as mães que estão clamando, por todas as mães que estão doentes. Nossa Senhora das Graças, derramai bênção sobre todas as pessoas que estão chegando neste momento, a todas as pessoas que estão aqui comigo diariamente. Olha quantas pessoas que estão aqui comigo todas as noites, amigas e amigos, que conheceram Nossa Senhora das Graças, através deste momento, através do momento das onze e meia da manhã, e agora muitos conhecendo, através do terço que nós rezamos. Nossa Senhora das Graças, continue tocando o meu coração, continue tocando o coração de todos nós, que já há um bom tempo estamos juntos, diariamente pela manhã e também à noite, neste horário, Nossa Senhora das Graças, juntos formando esta corrente de fé, de amor, formando no único pensamento de amor, este pensamento de fé, este pensamento de restauração. Nossa Senhora das Graças, derramai bênção sobre todos nós, protegei-nos, abençoai-nos, fortalecei-nos, mais um dia está chegando na nossa vida, Nossa Senhora, derramai bênção sobre todos nós, derramai bênção sobre esta amiga que está me vendo, a esta pessoa que talvez amanhã, quinta-feira, passará por uma entrevista, talvez amanhã, amanhã, alguém da sua família, ou até mesmo você, vai dar início a um novo trabalho, Nossa Senhora das Graças, derramai bênçãos sobre todas as pessoas que estão formando comigo, este único pensamento, e aqui queremos colocar a Taini, a garotinha Taini, que no nosso grupo foi colocado, pedido de oração a esta garota, assim queremos também colocar o Tales, meu amigo Tales, quero colocar também, quero colocar também a Tia Nath, a Nath, eu sempre fico de Tia Nath, porque ela cuidou da minha filha, na escolinha, e tem um carinho, porque cuidou tão bem, com tanto carinho a minha filha, então a Tia Nath, a Nath, o Tales, esse casal querido, e que nós gostamos e respeitamos muito, queremos colocar Nossa Senhora das Graças, todas as pessoas que estão necessitando, todas as pessoas que neste momento estão nas ruas, quantas pessoas neste exato momento estão nas ruas passando frio, quantas pessoas Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Graças derramai bênçãos sobre as pessoas que estão necessitadas, neste momento, necessitadas neste momento de carinho, de afeto, de uma palavra, quantas pessoas neste exato momento estão chorando, porque estão sozinhas, pessoas que não tem com quem desabafar, pessoas que neste momento estão angustiadas, pessoas que neste momento estão tristes, pessoas que neste momento não estão, não conseguem dormir, como a nossa querida amiga Adelice reze por mim, assim colocamos Nossa Senhora das Graças, o José Maria, os moradores de rua, não é? Laura, Leonardo, Egnei, família, Leila e família, Zilda e Emílio, João Victor e a todo o povo, lá da cidade de Cachoeira Paulista, Larissa Santos, em Cachoeira, Andresa Silva, sempre conosco, Nossa Senhora das Graças, continue derramando bênçãos, sobre todas as pessoas que estão chegando, Cláudia Alves, Meire e Góes, pelos meus filhos, pais e irmãs, a nossa querida amiga Imaculada Rodrigues, sempre conosco, a Dedéia, mãe, passa na frente, abençoa o meu filho, é isso? A Vitória, essa querida amiga Vitória, Nossa Senhora das Graças, nos dê, nos dê força para ajudar a Vitória, nessa querida amiga, os doentes, agonizantes, um amigo, agora que eu vi, amigo da Dedéia, o Tiago, Nossa Senhora das Graças, nos dê força, para ajudar as pessoas que nos procuram, pelo meu casamento destruído, norma, derramar bênção sobre a norma, para que ela tenha discernimento, calma, paciência, para que tudo se ajeite, e se resolva na sua vida, minha amiga, Lida Alves, mãe, protege todas as pessoas, Sueli, pelo Fernando Castro, Olimpia, César Mietti, Gabriel, libertação dele, todas as crianças, idosos, quantas crianças estão na rua, neste momento, Gracilene, abençoa a minha família, o Igor, filho da Sandra, a Tânia, a Tânia, pelo irmão Lucas, pelo meu marido Toniel, Mônica de Matos, Ione, Nossa Senhora das Graças, aqui diante de vós, vamos colocar, e estamos colocando, Charlene, Grazi Carvalho, João Vítor, que está neste momento, a todas as pessoas, Nossa Senhora das Graças, pelo meu casamento, a delícia, Nossa Senhora das Graças, toque todas as pessoas, a 133 pessoas, 133 pessoas, que neste momento, estão nos acompanhando, a 130 pessoas, que neste momento, estão recebendo, este nosso texto, feito com muito amor, a Jennifer, pelo meu amigo, Fátima Moreno, pela minha vida, Isabel, libertação do Tiago, Maria Celeste, pelo meu marido Valdemir, libertação, Rayane, pela depressão e ansiedade, Luzia, Luísa Cavalcante, pelo sobrinho Arthur, Letícia Laurindo, Gracilene Barros, na Bencevandro Lima, Sandra Santos, Amélia Maria, sempre conosco, Edna Mello, Nossa Senhora das Graças, Graça Silva, pela saúde, Nossa Senhora das Graças, entraia em nossos corações, tocaia os nossos corações, cada vez mais, fortaleceia a nossa caminhada, Daniel e Valério, sempre conosco, a Ana e Bruno, a Eneida, pela restauração da saúde, Irene Moraes, Mauro Pereira, Cida Goulart, por todos os doentes, Norma, casamento de 38 anos, sete filhos, doze netos, derramar bênção sobre a Norma, Nossa Senhora das Graças, que os filhos, que os filhos, que os filhos, os netos, a família esteja, esteja ao lado dela, abençoando esta nossa amiga, protegendo esta nossa amiga, e a todos os casamentos, que estão neste momento, passando por problemas, de entendimento, pelo meu enteado e sua namorada, que, de uma família, a Ana e Bruno, pela alma do meu cunhado, Fátima Moreno, Nossa Senhora das Graças, o Silvio, que está nos chegando agora, e colocamos a sua filha, a todas as intenções, o neto Vitor Manuel, que está com bronquite, protegei todas as crianças, neste período, colocamos a nossa amiga, Vilani, lá em Cariri de Tocantins, a todos os amigos, de Cariri de Tocantins, da qual tenho, uma gratidão, um carinho, um respeito, a todos eles, Silvana Santos, colocando as suas famílias, seus familiares, Magna da Cunha, Nilza Couto, pelos filhos Rafael Josiane, essa querida amiga, Nilza Couto, que está sempre conosco, pedindo, pela sua família, pelos filhos e netos, da Imaculada, pelo Juscemar, pela Eneida, pela Lineura Vidal, e aqui pedimos também, Nossa Senhora, pelo seu irmão, aqui também, colocamos a Ione, a todos, Cleusa Chaves, filhos Henrique Lucas, a todas as pessoas, que estão acompanhando, este momento, por você, Fátima Moreno, que Nossa Senhora, continue só, só me fortalecendo, fazendo com que eu, consiga, levar, a sua oração, pela manhã, a tarde e a noite, que Nossa Senhora, me dê saúde, e que eu possa, por um bom tempo, propagar a sua oração, nos corações, que a sua oração, possa restaurar, amigas e amigos, espalhados, por este Brasil, afora, quantas pessoas, ainda, neste exato momento, são 23 horas, e 48 minutos, minha gente, quantas pessoas, neste momento, estão passando, por dificuldades, eu fico imaginando, quantas mães, neste momento, estão chorando, quantas mães, estão com depressão, Nossa Senhora das Graças, entre na vida da família, a família, precisa ser restaurada, a você que tem a sua família, Adailton, eu tenho a minha família, Adailton, eu tenho o meu esposo, eu tenho meus filhos, a minha família, é um amor, minha família, é uma paz, que continue assim, e traga, traga a oração, para a sua família, se você não tem costume, se você não tem, o costume, de rezar com a sua família, passe a rezar, eu não tenho dúvida, minha gente, não tenho dúvida, de que a oração, fortalece a família, a presença, da oração, fortalece, a família, por isso, traga, para dentro da sua casa, a oração, mas Adailton, eu não tenho costume, Adailton, nós não temos costume, não tem problema, não tem problema, traga, para dentro da sua família, a oração, traga, para dentro da sua família, esse bem tão precioso, que é a oração, entre todos vocês, você que tem filhos, você que tem filhos, pequenos, ensine-os a rezar, mesmo que eles, não compreendam, mas ensine-os a rezar, ensine-os a dar mão, filho, dê a mão para o papai, dê a mão para a mamãe, vamos rezar, ou até mesmo, seus filhos e esposa, aí eu sempre falo, há quanto tempo, há quanto tempo, aí na sua casa, não dão as mãos, para rezar, há quanto tempo, não se dão as mãos, para estar rezando, Gesine, Gesine sobrinho, Marcia Fachini, Marta Valéria, esse horário, é a minha companhia, que benção, minha amiga Fátima, Regiane, Nossa Senhora das Graças, restaure as famílias, porque restaurando as famílias, restaurando as famílias, com certeza, as famílias, e as pessoas estão, e serão fortalecidas, porque a família, a família, é o esteio da nossa vida, a família, é o esteio da nossa caminhada, por isso, derrame bênçãos, sobre a família, a Luciane coloca o esposo, Luiz Roberto, os filhos, a Larissa e Felipe, a Lina Eurefidal, que está nos acompanhando, Leonildes, que está nos acompanhando, a todos, a Magna da Cunha, que está nos acompanhando, pedindo pela sua irmã, pela sobrinha, amiga Silvia, que vigiarão, de madrugada, de manhã, passa na frente, mãezinha Luciane Santos, Maria Celeste, e Guinei Moraes, a todos, que estão nos acompanhando, pela saúde, da mãe da Eneida, e por todas as mães, e pais, juntos, rezemos, o terço, de Nossa Senhora das Graças, a você, que está me acompanhando, e reze, com toda a sua força, reze, com toda a sua fé, mas minha fé, está estremecida, minha fé, está adormecida, encontre forças, encontre forças, e diga aqui, Nossa Senhora, Nossa Senhora, eu quero rezar este terço, eu quero rezar o seu terço, com toda a minha alegria, eu quero abrir o meu coração, e deixar a sua presença, tomar conta, Nossa Senhora das Graças, aquece o meu coração, com amor, com paz, com esperança, aquece o meu coração, Nossa Senhora das Graças, aquece o meu coração, para que eu possa ter discernimento, para estar, resolvendo meus problemas, Nossa Senhora das Graças, aquece o meu coração, para que eu possa me fortalecer, para vencer, e superar, esta depressão, aquece o coração, da minha família, traga de volta, para dentro da minha família, o amor, traga de volta, para dentro da minha família, a paz, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Graças, abençoe a minha família, fortalecei a minha família, derramai bênção, sobre a minha família, interceda pela minha família, Nossa Senhora das Graças, interceda por todas as famílias, que estão neste momento, acompanhando este terço, as 150 pessoas, que neste momento, estão nos recebendo, derramai bênçãos, por todas as famílias, que estão neste exato momento, recebendo, o seu terço, Nossa Senhora das Graças, interceda por todas as pessoas, interceda pela nossa família, derramai bênçãos, e forças, para todos nós, para que possamos, enfrentar os obstáculos, sempre com a sua presença, na nossa vida, Nossa Senhora das Graças, entra na minha vida, Nossa Senhora das Graças, toque o meu coração, Nossa Senhora das Graças, entra no coração da minha família, derramai bênção, sobre nós, protegei-nos, intercedei-nos, abençoai-nos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. A você que está me vendo, é a primeira vez, que você acompanha, o nosso terço, é a primeira vez, que você está, coloque, você que está me recebendo, até para que eu possa, e nós, todos aqui, possamos saber, porque, diariamente, nós temos muitas amigas, que me acompanham, este terço, mas você que está me vendo, pela primeira vez, diga para mim, Adailton, é a primeira vez, que eu estou, acompanhando o terço, de onde você fala, diga para nós, nós queremos, dar boas-vindas a você, a você que está chegando, a você que está nos conhecendo, a você que está nos vendo, a você que está recebendo, de uma maneira, para você, inesperada, Nossa Senhora das Graças, a você, que neste exato momento, neste exato momento, nos acompanhando, Adailton, é a primeira vez, Luiz Antônio, pedindo saúde, pela sua mãe, Leandro Lopes, primeira vez, Leandro, seja muito bem-vindo, meu amigo, seja muito bem-vindo, a Vitória, também é a primeira vez, João Victor, nos acompanhando, Nanda Santos, é a primeira vez, sou de Aracaju, Nanda, seja muito bem-vinda, todos vocês, que estão recebendo, o terço, de Nossa Senhora das Graças, pela primeira vez, Adjair, Lourdes Brandão, seja muito bem-vinda, Nanda Jair, é isso, é Marta Valéria, primeira vez, sou de Pouso, alegre, que lindo, seja muito bem-vinda, já estou acompanhando, olha quantas pessoas, estão chegando, neste horário, neste horário, onze, quase meia-noite, que benção, Nossa Senhora, quantas pessoas, estão aqui conosco, sou paraibana, povo maravilhoso, da Paraíba, o povo deste país, é maravilhoso, Selma Souza, primeira vez, em Caruaru, nos acompanhando, primeira vez, de Adelice, está nos acompanhando, olha, primeira vez, a Sônia, do Rio de Janeiro, eu sou feliz, aqui, Rayane Souza, de Tangará, Rio Grande do Norte, olha quantas pessoas, a Magda, eu sou feliz, por estar aqui, eu também, abençoe, Maria de Jesus, também nos acompanhando, Aldaneide, de Goiânia, sou Márcia, de Marília, a todos, a Regiane, sempre junto com a gente, muito frio, em Nimeira, sou feliz, aqui, aqui, rezemos o terço, e eu rezo, bem devagar, para que você possa, rezar junto comigo, eu vou pegar o meu terço, esse terço, é um presente, da minha mãe, a dona Aparecida, e que eu guardo, com muito carinho, o terço, da minha mãe, juntos, rezemos, Santíssima Trindade, Jesus, Maria e José, todos, todos os santos anjos, e boas almas, deem-me esta graça, coloque, o seu pedido, coloque a sua intenção, coloque o seu agradecimento, no terço, que nós estamos iniciando, coloque, feche os seus olhos, e coloque, as suas intenções, Juntos, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o vosso nome, e venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, e a quem nos tem ofendido, não deixeis cair, de tentação, mas, livrai-nos, de todos os males, amém, Zilda de Anápolis, Goiás, primeiro mistério, do terço, de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Graças, Rainha dos Anjos, e dos Santos, Mãe de Jesus Cristo, que nada vos recusa, pedi a Ele, e a Santíssima Trindade, a graça que vos peço, por intermédio, da vossa Santa, Medalha, milagrosa, Juntos, você que está me acompanhando, Oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, todos podem digitar, Oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, a você que está nos acompanhando, Oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, Oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, Oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, Oh Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós Segundo o mistério do terço de Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora das Graças, Rainha dos Anjos e dos Santos Mãe de Jesus Cristo que nada vos recusa Pedi a Ele e a Santíssima Trindade a graça que vos peço Por intermédio na vossa santa medalha milagrosa Juntos Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Terceiro mistério do terço de Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora das Graças, Rainha dos Anjos e dos Santos Mãe de Jesus Cristo que nada vos recusa Pedi a Ele e a Santíssima Trindade a graça que vos peço Por intermédio da vossa santa medalha milagrosa Juntos Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quarto mistério do texto de Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, Rainha dos Anjos e dos Santos, Mãe de Jesus Cristo, que nada vos recusa, pedi a Ele e a Santíssima Trindade a graça que vos peço por intermédio da vossa santa medalha milagrosa. Juntos, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quinto mistério do texto de Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, Rainha dos Anjos e dos Santos, Mãe de Jesus Cristo que nada vos recusa, pedi a Ele e a Santíssima Trindade a graça que vos peço por intermédio da vossa santa medalha milagrosa. Juntos, você que está nos acompanhando, há 170 pessoas que nos acompanham, nossos agradecimentos a todos vocês que estão nos acompanhando, a todos que estão chegando. Juntos, com toda a nossa alegria, começando este novo dia. Juntos, ó Maria, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Juntos agora, você que está me acompanhando, rezemos uma ave maria a Santa Catarina de Lamboré. E você que me acompanha todos os dias, já sabe, você digita a sua ave maria a Santa Catarina de Lamboré. E você que está chegando pela primeira vez, digite uma ave maria completa. Ave maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Você que está nos acompanhando, coloque a sua ave maria. Todos podem digitar a sua ave maria no nosso terço, como fazemos todas as noites. Ave maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A todos que estão nos grupos, os grupos que nós compartilhamos, a você que está me recebendo no grupo, venha fazer parte da nossa voz da amizade para receber o terço todas as noites. A você que está me acompanhando, a você que está todos os dias aqui, deixe, reze uma ave maria. Reze uma ave maria com toda a sua fé, com toda a sua alegria, com toda a sua emoção. A você, neste momento, que não conhecia o nosso terço. A você que está me vendo pela primeira vez, as amigas que me conhecem e que já acompanham todas as noites, já estão colocando a sua ave maria. E a você que está me recebendo, Adailton, a primeira vez que eu recebo o terço, aqui no meu computador, aqui no meu celular. Então, digite agora a sua ave maria, a sua ave maria, neste terço. A você que está me vendo, a você que está nos recebendo pela primeira vez. A ave maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezaremos agora, juntos, eu e você. A oração final do terço. Então, você que está me acompanhando, que você possa fazer e possa rezar esta oração final. Colocando, colocando as suas intenções, colocando a sua emoção, colocando a sua alegria de estar aqui. A você que está recebendo pela primeira vez o nosso terço. A você que está todas as noites aqui, renovando, junto comigo, a sua fé. Renovando, junto comigo, a sua esperança. Juntos, estamos renovando a nossa vontade, a nossa vontade de fazer deste novo dia que está chegando, a certeza plena de que será abençoado. De que será abençoado e que Nossa Senhora das Graças está cuidando deste novo dia que está chegando. A você, minha amiga, a você que está me acompanhando pela primeira vez, que você possa receber este terço e ter a certeza de que Nossa Senhora está intercedendo por você. está cuidando de você, cuidando da sua família. Por isso, reze junto comigo, onde você estiver. Reze junto comigo, onde você estiver este terço, com toda a sua fé, com toda a sua emoção, com toda a sua força. A você que está me vendo pela primeira vez, principalmente as pessoas que estão nos recebendo pela primeira vez, eu costumo dizer que esta transmissão é a transmissão do coração, onde você manda o seu coração à Nossa Senhora. E aqui, nós estamos todos muito felizes. Por isso, rezemos juntos, lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, do poder ilimitado que vos deu o vosso divino Filho sobre o seu coração adorável. Cheio de confiança na vossa intercessão, venho implorar o vosso auxílio. Tendes em vossas mãos a fonte de todas as graças que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo. Abriai-me o meu favor, concedendo-me a graça que ardentemente vos peço. Não quero ser o único por vós rejeitado. Sois a minha mãe, sois a soberana do coração de vosso divino Filho. Sim, ó Virgem Santa, não esqueçais as tristezas desta terra. Lançai-me o olhar de bondade aos que estão no sofrimento, aos que não cessam de provar o cálice das amarguras de vida. Tende piedades dos que se amam e que estão separados pela discórdia, pela doença, pelo cárcere, pelo exílio e pela morte. Tende piedades dos que choram, dos que suplicam e dai a todos o conforto, a esperança e a paz. Atendei, pois, a minha humilde súplica e alcançai-me as graças que agora fervorosamente vos peço, por intermédio de vossa santa medalha milagrosa. Amém. Nossa Senhora das Graças, intercedei por todos nós. Nossa Senhora das Graças, abençoai a todos nós. Nossa Senhora das Graças, protegei todos nós. Amém. A você que está nos acompanhando, a você que está nos recebendo, sempre depois de rezarmos o terço, nós deixamos a nossa paz de Cristo a todas as pessoas que estão aqui. A você que está me acompanhando, a você que está me recebendo, a você que está nos vendo pela primeira vez, deixe a sua paz de Cristo a todas as pessoas que estão aqui. Deixe a sua paz de Cristo a todos os amigos que estão nos acompanhando. Deixe, digite aí, a paz de Cristo. Digite com toda a sua alegria a 160 pessoas que estão nos recebendo neste exato momento. Selma Souza, a paz de Cristo para você. Egnei, Maria Júlia, Maria de Lourdes. Temos a Vilani, essa querida amiga. Paz de Cristo para você, Vilani. Nilza Couto, sempre conosco. O Juscemar, a Lineura Vidal. Temos a Eneida. A todos vocês que estão enviando o seu coração neste exato momento. Deixe, deixe aonde você estiver a paz de Cristo. Digite a paz de Cristo a todos. A paz de Cristo a todos vocês que diariamente estão aqui comigo formando este nosso momento especial. Este momento especial. Elisângela Borba de Sales está no grupo recebendo as nossas orações. Elisângela, venha fazer parte aqui da nossa voz da amizade, viu? A gente está aqui todos os dias rezando às 11h30 e também às 11h30 da manhã e às 11h30 da noite. A todas as pessoas que estão nos grupos. A você que está no grupo, Adaito, eu estou no grupo. Eu quero acompanhar a voz da amizade. Venha fazer parte da nossa voz da amizade. É só seguir a nossa página. É só você curtir a nossa página para você receber as nossas transmissões. É só você deixar o seu clique ali no seguir e você segue a nossa página. A todas as pessoas que estão acompanhando a paz de Cristo para você. A paz de Cristo para você, minha amiga. Josiene, Daniele Valério, Ionara, Gislane, João Victor, sempre conosco, João. Mônica, Sônia Elizabeth. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Tantas pessoas hoje. Joel de Dadá Oliveira, Serli, a paz de Cristo para você. Serli, Sônia Elizabeth, Dadá Oliveira, ok? Deixa eu ver aqui. A Rosana, Rosa Zanata, a Maria Antônia, Jurema. Temos também Raí Francisco, a paz de Cristo para você, meu amigo. Maria Auxiliadora, Lucineide Ferreira também nos acompanhando. Feliz. Deixa eu ver. A paz de Cristo a todos vocês. Eu estou dizendo feliz porque nós, na sequência, lembramos de quem? Dos aniversariantes do dia, das pessoas que estão aniversariando nesse dia 20 de julho de 2017. É você que no dia 20 de julho completa mais um ano de vida. E nós cantamos, obviamente, parabéns a todos os aniversariantes do dia e lembramos de todos eles aqui no nosso momento. Nosso momento é desta maneira. Nós rezamos o terço com toda a nossa fé e encerramos sempre este nosso terço confraternizando este momento. Seria tão mais prático eu vir aqui chamar você. Vamos rezar o terço. Rezo o terço. Tchau para vocês. Vamos embora. Não, nossa senhora quer exatamente isso entre nós. Nossa senhora quer que nós rezemos e quer que nós mantemos este contato de amizade. Esse bem tão precioso deixado por Deus que é amizade. Não tem como e eu não deveria nunca vir aqui simplesmente rezar o terço e ir embora. Não teria sentido. Não seria do agrado de Nossa Senhora das Graças. Não seria agrado de Deus. O que nós estamos fazendo é isso. O que nós estamos fazendo é isso. É o que Deus espera de mim, de você, de todos nós. Que nós propaguemos cada vez mais estes bens preciosos. A oração e também a amizade. Por isso eu convido você agora juntos, juntos, unidos, cantarmos um feliz aniversário a todos que hoje estão comemorando mais um ano de vida. Parabéns a você minha amiga. Parabéns a você meu amigo. A todas as pessoas que estão aniversariando. Será que tem gente aniversariando? Será? Será que tem amigos que hoje estão completando mais um ano de vida? Parabéns a você, viu? 20 de julho de 2017. Parabéns a você. A você. Parabéns a alguém da sua família. Talvez um amigo seu que está aniversariando. Uma vizinha, um vizinho. Enfim, feliz aniversário a todos que hoje estão comemorando. 20 de julho de 2017. 20 de julho de 2017. Quem está aniversariando? Será que nós temos aniversariantes no dia de hoje? Será? A Maria de Lourdes dando seus parabéns. Célia Maria. Dedeia Leonês. Dedeia Leonês. Parabéns Regiane Alves. A todos os aniversariantes. Parabéns. Parabéns aos aniversariantes do dia. Que Nossa Senhora das Graças os abençoe e os proteja. Parabéns e felicidades. Selma. Vamos bater palmas para a Selma? Vamos. Coloque aí. Parabéns Selma. Selma. Parabenizando hoje. Parabéns Selma. Muitas palmas. Vamos colocar bastante palmas para a Selma. Até agora me parece que só a Selma está aniversariando aqui neste dia 20. Feliz aniversário do meu sobrinho Lucas. Que é um jovem especial. Fazendo 20 anos o sobrinho Lucas. Vamos bater palmas para o Lucas. O sobrinho da Vilani. Vamos. 20 aninhos. Parabéns Lucas. Parabéns. Vamos bater palmas para o Lucas. Que é o sobrinho da Vilani. Essa querida amiga. Palmas ao Lucas. Muitas bênçãos ao Lucas. Viu Vilani? Dê muitos beijos. Abraços nele aí. Tá bom? Que Nossa Senhora abençoe demais o seu sobrinho. E a toda a sua família. A todos os aniversariados. E olha. Mande o seu coração a Nossa Senhora das Graças. Mande. Mande o seu coração a Nossa Senhora das Graças. Vamos encher a transmissão com muitos corações. Olha. A paz de Cristo a todos. Do nosso grupo 1. Grupo 2. Grupo 3. Da Voz da Amizade. E também do Católicos pela Fé. Oralina. A Sônia Elizabeth. Tem uma amiga que diz. A Salete do grupo 3. Diz. Vou lá. Deixa eu ver aqui. Não. Tem uma amiga. Já está passando o terço lá no Face. A Maria Sabino convidando os amigos. Olha que benção. Já está passando o terço. Vão lá no Face. A nossa querida amiga Maria Sabina. Maria Sabino. Eu lhe agradeço. Viu. Me ajudou bastante. Divulgando o terço nos grupos lá no WhatsApp. Tá bom? Um abraço aí para você. A Cleide Aparecida Mini. Ela quer fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Nós vamos adicionar depois. Tá bom, Cleide? A todas as pessoas que querem fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. A todos os aniversariantes. A todos vocês que estão nos acompanhando. Sônia Elizabeth Parabéns. Lindo terço, Adailton. Eu que agradeço a você, Sônia. A todos vocês que estão junto comigo neste exato momento. Hoje a minha conexão não está travando aqui para mim, mas está travando o meu computador. Meu computador. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma conexão melhor para que eu possa receber o terço também e ver quem é que está participando. Vamos ver se eu consigo aqui ver o compartilhamento das pessoas que estão nos acompanhando. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas, enfim, estamos agradecendo demais por este momento tão especial. por esta oportunidade de estarmos juntos. Por esta oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. A você, a você que recebeu o terço pela primeira vez. Nossa Senhora chegou porque Deus preparou este momento para você. A você que veio pela primeira vez, não nos conhecia. Nossa Senhora preparou este... Deus preparou este momento através de Nossa Senhora das Graças para dizer aí dentro do seu coração. Não desista de você. Não desista de você. Não desista de você. Siga na fé e na certeza de que Nossa Senhora está cada vez mais no seu coração. Pode ter certeza absoluta disso, viu? E se você gostou, né? Se você gostou, venha fazer parte da nossa voz da amizade. E que todos nós possamos dizer... Vamos sempre. E nós sempre encerramos o terço colocando... Eu sou feliz aqui. Eu sou feliz aqui com Nossa Senhora das Graças. Eu sou feliz aqui com você. Coloque... Eu sou feliz aqui. Nós sempre encerramos as nossas transmissões colocando... Eu sou feliz aqui. Que todos tenham um bom descanso. Uma boa noite. E que nos encontramos amanhã. Quinta-feira, onze e meia da manhã. Amanhã, quinta-feira, nós temos a oração da família. Amanhã, onze e meia da manhã. Todos estão convidados para estar rezando junto comigo. Rezando a Nossa Senhora das Graças pelo casal. Rezando pelos filhos. Rezando pela família. Amanhã. E rezando por todos nós. Tá bom? A todos nós que estamos reunidos diariamente... Através deste nosso momento, às onze e meia da manhã. E através do nosso terço, às onze e meia da noite. Tá bom? Desta maneira, nós encerramos a transmissão. Agradecendo a todos vocês. Que todos tenham uma boa noite. Tenham um bom descanso. E nos encontramos amanhã. A partir das onze e meia. Com o nosso momento. Fiquem todos com Deus. E que Nossa Senhora derrame bênçãos. E muito mais bênçãos na sua vida. E olha. Nada. 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 De tristeza no seu coração. Nada. De deixar o inimigo tomar conta de você. Nada. De deixar o inimigo te jogar para baixo. Fazer com que você continue desanimada, entretecida. Nada disso. Que você possa se restaurar. Cada vez mais. E ter a certeza plena que Deus nos ama profundamente. E hoje, nesta noite, enviou para você pela primeira vez. Nossa Senhora das Graças. Para dizer a você. Não desista de você. Assim como todos nós que estamos aqui todas as noites, estamos reafirmando, reiterando, todas as noites, todas as manhãs, eu sou feliz aqui. Reiterando todas as noites, todas as manhãs, a fé em Nossa Senhora das Graças. Restaurando a nossa vontade de vencer e superar os obstáculos que nós temos na nossa caminhada. Nada vai nos destruir. O inimigo não vai tomar conta do nosso coração. Aqui tem espaço para o amor. Aqui tem espaço para a fé. Aqui tem espaço para a vontade de vencer e superar os obstáculos. Aqui tem vontade de ter cada vez mais a presença de Deus no nosso coração. A presença de Nossa Senhora das Graças na nossa vida. Por isso, nada de tristeza no seu coração. E você tem um dia maravilhoso. Uma quinta-feira abençoada. E nos encontramos novamente. Amanhã, onze e meia. Fiquem todos com Deus. E que Nossa Senhora das Graças abençoe cada vez mais. Eu sou feliz aqui. Coloque, eu sou feliz aqui. Você que está me acompanhando, eu sou feliz aqui. Digite, eu sou feliz aqui. Para que outras pessoas, quando chegar, vai olhar e dizer, Meu Deus, o que é isso? Eu sou feliz aqui. Eu sou feliz aqui. Eu também sou feliz. Eu também quero ser feliz aqui. Uma boa noite para você, viu? Que todos tenham um bom descanso. E nos encontramos amanhã. Aqui na nossa Voz da Amizade. E também no nosso grupo no WhatsApp. Fiquem todos com Deus. E que Nossa Senhora os abençoe cada vez mais. Um beijo no seu coração. Um beijo no coração da sua família. E assim, nós encerramos a nossa transmissão desta noite. Que todos tenham um bom descanso. E até mais.